Dizem que é mal que faz e acontece O que lhe faço, desgranho os cabelos, esborrar-te os lábios Se não me seguram, dou-lhe forte e feio Beijinhos na boca, arrepios no peito E pagas as favas, eu digo, enfim Oh, meu rapazinho, és fraco para mim De peito feito ele ringa o passo Arregaça as mangas e escarra para o lado Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano Eu faço e acontece, eu posso, eu mando Se não me seguram, dou-lhe forte e feio Beijinhos na boca, arrepios no peito E pagas as favas, eu digo, enfim Oh, meu rapazinho, sou tão má para ti Oh, meu rapazinho Oh, meu rapazinho